Uma parceria entre o Governo do Estado, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e a Defensoria Pública do Estado tem o objetivo de diminuir a judicialização na área da saúde. As instituições vão unir esforços no projeto intitulado Ser Saúde, soluções extrajudiciais resolutivas para reduzir o número de ações judiciais contra o Estado ao executar novas práticas extrajudiciais de obtenção de medicamentos. Foram assinados dois documentos, um acordo de cooperação entre o Estado por intermédio da Secretaria da Saúde, Defensoria Pública, FAMURS e COSEMPS e um termo de compromisso entre o Estado e a Defensoria Pública. Esse termo de cooperação técnica que nós estamos firmando com a Secretaria Estadual, com a FAMURS e com os conselhos municipais, secretários e estaduais da saúde, terá um impacto muito grande na redução das ações ajuizadas que buscam medicamentos, internações, enfim, as mais variadas ações na área de saúde. Nós pegamos e identificamos que não havia um protocolo estadual da Defensoria para regular o ajuizamento das ações. Havia iniciativas em Santa Maria, Pelotas, Canela, Gravataí e outras cidades. Então, o município vai fornecer apoio técnico, a Secretaria Estadual da Saúde apoio técnico para a Defensoria Pública e a partir daí vai se estabelecer um fluxo constante e sistemático para que se entre em contato sempre com os gestores da saúde antes do ajuizamento de qualquer ação. Com isso, nós já temos números na experiência, por exemplo, de Santa Maria, de redução de 58% do número das ações na área de medicamentos e 70% na área de saúde mental. Nós acreditamos que é um passo importante que o Estado dá no sentido de evitar a judicialização e direcionar melhor os recursos para a população que necessita dos recursos na área de saúde. O Estado do Rio Grande do Sul tem um gasto que a cada ano sobe, especialmente na área de medicamentos. E essa área nos preocupa muito porque 66% das ações judiciais de medicamentos são de itens fora de lista. Então, a partir desse acordo, desse compromisso mútuo do governo do Estado com a Defensoria Pública do Estado, pretendemos diminuir a judicialização apontando soluções extrajudiciais resolutivas, sempre olhando para o cidadão e garantindo entregas conforme a organização e a rede de saúde do SUS. Vamos!